Passarinho, Farid é o presidente que o Grêmio precisa, mil reverências, tu acha que eu sou o presidente que o Grêmio precisa? Ah não, eu vou falar daqui a pouco, não me irrita agora, daqui a pouco, eu tô interagindo com o pessoal aqui, o Fábio Centenaro aqui em Balneário Camboriú tá frio, pô Balneário Camboriú, belíssima Balneário Camboriú, tá muito frio aí, mas aí vale, tá valendo, Augusto Oliveira Farid, tamo metendo um sopão a fusel, forte abraço, sopão vai bem com vinho, pô, sopão levanta até cadáver, Augusto Oliveira Farid, aqui não, acabei de ler, Gustavo Farid, você acha que o Vasco pode superar no Grêmio? Ele, o Vasco evoluiu muito nesses últimos tempos, é, o Vasco é candidatíssimo a cair, o tio da boina lá vai bailar logo, Passarinho, é o técnico do Vasco lá, pô, também, não vou falar que não, meu povo, bom, Gustavão, se o Renato fosse médico, ele seria geriatra, muito bom, Alencar Cozen, Renato é gênio, pessoal, vamos respeitar, Renato é gênio, três vezes, Renato é gênio, Alencar Cozen, boa noite Farid, tudo bem? 3 a 0, Grêmio amanhã, Alencar Cozen, São Carlos, Santa Catarina, São Carlos está 22 graus, Vinícius Rosa, Farid Nerd, Bom, presidente Guerra, Presidente Guerra, vou dar uma sugestão pro senhor de graça, tá, não vou cobrar consultoria, vá até a FIFA, Federação Internacional de Futebol Association, vá até a FIFA e diga que o senhor vai sair dos campeonatos, Farid não enlouqueceu, não, Farid não enlouqueceu, porque o Grêmio é o único clube no futebol brasileiro que não vai ter casa, ah, mas o co-irmão, o co-irmão daqui a 30 dias, menos, menos, vai estar jogando no Beira-Rio, o Grêmio não tem casa até no mínimo novembro, é desleal, o que estão fazendo com o Grêmio é desleal, o Grêmio não pode jogar campeonato brasileiro sem ter o apoio da maior torcida do Rio Grande do Sul, que é 70% desse estado, presidente Guerra, anuncie, vou à FIFA, vou à FIFA, e se quiserem me desfiliar, que desfiliem, eu quero ver quem tem, quem vai ter coragem de desfiliar o Grêmio, o futebol, o Porto Alegre, esse de qualquer competição, quem vai ter coragem de bater de frente com a maior torcida do Rio Grande do Sul, estão desrespeitando o torcedor do Grêmio, estão obrigando o Grêmio a jogar fora de casa, eu sei que Curitiba é um espetáculo, Couto Pereira é acolhedor, a torcida do Coxa abraçou a torcida do Grêmio, mas não é a mesma coisa, o Grêmio vai jogar todos os jogos fora de Porto Alegre, isso não existe, isso é surreal, presidente Guerra, que não adianta ir na CBF, a CBF não adianta, sul-americana, pouco menos ainda, vá à FIFA, anuncie, vá à FIFA, o senhor cria um rebuliço no Brasil, o senhor cria um rebuliço na América, presidente Guerra, ao dizer que está indo à FIFA para parar, para sair do Campeonato Brasileiro, para sair da Libertadores da América, para sair da Copa do Brasil, porque o Grêmio não tem casa para jogar, o Grêmio não tem o seu estádio, o seu estádio foi desmoronado, não estruturalmente, mas internamente, a arena está detonada, a arena está detonada, vai levar no mínimo 90, 90, 120 dias.